O Brasil é diferente daquilo publicado em jornais ou visto em televisões. O Brasil mudou e muito. Estamos há dois anos e oito meses sem qualquer caso concreto de corrupção. O Brasil tem um presidente que acredita em Deus, respeita a Constituição, valoriza a família e deve lealdade ao seu povo. Isso é muito. É uma história da base se levarmos em conta que estávamos à beira do socialismo. O nosso banco de desenvolvimento era usado para financiar obras em países comunistas, sem garantias. O Brasil possui o maior programa de parceria de investimentos com a iniciativa privada de sua história. Programa que já é uma realidade e está em franca execução. Meu governo recuperou a credibilidade externa e hoje se apresenta como um dos melhores destinos para investimentos. Nossa moderna e sustentável agricultura de baixo carbono alimenta mais de um bilhão de pessoas no mundo. Nenhum país do mundo possui uma legislação ambiental tão completa quanto a nossa. Somente no bioma amazônico, 84% da floresta está intacta. Os recursos humanos e financeiros destinados ao fortalecimento dos órgãos ambientais foram dobrados, com vistas a zerar o desmatamento ilegal. E os resultados desta importante ação já começaram a aparecer. Os senhores estão convidados a visitar a nossa Amazônia. Ratificamos a Convenção Interamericana contra o Racismo e Formas Correlatas de Intolerância. Temos a família tradicional como fundamento da civilização. Esse dinheiro do auxílio moradia eu usava para comer gente. Está satisfeito agora ou não? Você está satisfeito agora? 600 mil indígenas vivem em liberdade e cada vez mais desejam utilizar suas terras para agricultura e outras atividades. Agradeço aos 181 países e ao universo de 190 que confiaram no Brasil. Reflexo de uma política externa séria e responsável, promovida pelo nosso Ministério das Relações Exteriores. É bom ser páreo. E este páreo aqui, este Brasil, esta política externa do povo brasileiro, esta política externa severina, digamos assim, tem conseguido resultados. A pandemia pegou a todos de surpresa em 2020. Lamentamos todas as mortes ocorridas no Brasil e no mundo. Sempre defendi combater o vírus e o desemprego, de forma simultânea e com a mesma responsabilidade. Desde o início da pandemia, apoiamos a autonomia do médico na busca do tratamento precoce, seguindo recomendação do nosso Conselho Federal de Medicina. Eu mesmo fui um desses que fez tratamento inicial. Não entendemos por que muitos países, juntamente com grande parte da mídia, se colocaram contra o tratamento inicial. A história e a ciência saberão responsabilizar a todos. Apoiamos a vacinação. Contudo, o nosso governo tem se posicionado contrário ao passaporte sanitário ou a qualquer obrigação relacionada à vacina. Lembro que terminamos 2020, ano da pandemia, com mais empregos formais do que em dezembro 2019. Graças às ações do nosso governo, com programas de manutenção de emprego e renda, que nos custaram cerca de 40 bilhões de dólares. No último 7 de setembro, data da nossa independência, milhões de brasileiros, de forma pacífica e patriótica, foram às ruas, na maior manifestação de nossa história. Como demonstrado, o Brasil vive novos tempos. Na economia, temos um dos melhores desempenhos entre os emergentes. Denocida! Assassino! Ele não! Filhinho de papai, seu comédia! Seu vacinão! Seu vacinão! Seu vacinão! Seu comédia! Vacinão, seu comédia! Bermes, vai com esse entreguiça, está vendendo o Brasil, está vendendo o Brasil, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. You are a shame to Brazil, you are a shame, shame fool. Você vai se manter o Brasil, você vai se manter o Brasil, é isso aí, é isso aí, é isso aí, é isso aí. Tchau, tchau.